No desenvolvimento de x que multiplica o seno de 2β mais 1 sobre x que multiplica o cosseno de 2β, tudo isso elevado a 10, o valor do termo independente de x é igual a 63 256 avos. Considerando que β é um número real com β maior que zero e menor que π sobre 8 e x diferente de zero, o valor de β é, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. A estratégia que eu utilizarei para apresentar uma resolução para essa questão será observar como que é o desenvolvimento dessa potência utilizando o teorema binomial. A partir disso, vamos analisar as parcelas no desenvolvimento dessa potência e ver qual delas, porque só vai ser uma, qual delas vai ser uma parcela ali independente de x. Vai ser uma parcela na qual o expoente do x será zero. Tá certo? Então vamos ter apenas uma parte numérica. Essa parte numérica deve ser igual a 63 256 avos. A partir disso, a gente vai determinar o valor de β. Vamos lá. O teorema binomial nos explica que o desenvolvimento de a mais b elevado a n com n natural é igual a um somatório. Tem várias parcelas. Na verdade, n mais uma parcelas, porque o k vai variar aqui, ó, de zero até n. Então teremos n mais uma parcelas. Cada parcela vai ter aqui um número binomial, nkk, tá certo? Esse primeiro cara aqui, ó, esse primeiro termo aparece elevado a n menos k e esse segundo aparece elevado a k. Cada parcela tem esse aspecto aqui. Ok, o que nós temos na questão? Temos essa potência aqui, temos uma soma, né, de duas parcelas. Essa soma está elevada a décima potência aqui, tá? Aparece aqui o β. Sabemos que β deve ser maior que zero, menor que π sobre 8. Sabemos que x deve ser diferente de zero. Ele disse isso porque o x figura, aparece aqui no denominador. Ele não pode ser zero naturalmente. Então vamos utilizar o teorema binomial para desenvolver isso aqui. Como que fica? Fica um somatório, no caso teremos 11 parcelas, porque, perceba, o n aqui no caso é quanto? É 10, né? Então o k vai variar de zero até 10. Teremos 11 parcelas, tá? Como é que serão as parcelas? Elas serão desse tipo aqui. Você vai ter o binomial de 10kk, tá vendo? A posição do n aqui, ó, a posição do 10 aqui, né? Então esse k vai ficar variando de zero até 10. E o que vai ter mais aqui em cada parcela? Esse número binomial vai multiplicar o primeiro termo aqui, ó, elevado a 10 menos k, né? Então vai ter isso aqui, ó. O x fica elevado a 10 menos k e o seno de 2β também. E ainda tem a multiplicação disso tudo, tá certo? Por outro fator, que é esse cara aqui elevado a k, ó, tá vendo? 1 elevado a k é o mesmo, o x elevado a k tá aqui e o cosseno elevado a k também. Bom, vamos reorganizar os fatores aqui, porque a gente pode, né? E vamos juntar o x elevado a 10 menos k com 1 sobre x elevado a k. Juntando esses dois aqui, ó, como esse aqui está no denominador, quando a gente juntar com esse aqui, qual a conta que a gente vai fazer? A gente vai fazer 10 menos k menos k. Então vamos ficar com x elevado a 10 menos 2k, porque a gente pega esse expoente aqui, ó, e subtrai esse, certo? O restante eu só repeti. Como nós desejamos observar aquela parcela, aquele termo independente de x, desejamos aquela parcela em que o expoente do x é 0, em que 10 menos 2k seja igual a 0. Para que 10 menos 2k seja igual a 0, percebemos facilmente que o k deve valer 5. Então, nesse caso, com o que a gente fica? Esse cara aqui, ó, fica elevado aqui a quanto? Se o k é 5, 10 menos 5 é 5. Então, ó, o seno de 2b fica elevado a 5. O cosseno de 2b, né, quando o k é 5, fica elevado a 5. E esse binomial estava aqui na frente, mas eu coloquei aqui depois, ó, fica de 10, 5 a 5, certo? Porque o k vale 5. O x fica elevado a 0, então não preciso mais nem colocar. É por isso que esse cara é o termo independente de x. Ele disse no anunciado que isso valia 63 256 avos. Por isso que eu igualei aqui. A questão agora é só determinar o valor de beta a partir daqui. Vamos em frente. Primeiro, calculei o binomial de 10, 5 a 5. Fiz essa continha separada aqui. Encontrei 36 vezes 7. Não realizei essa multiplicação. Não determinei o produto. Porque desse jeito aqui eu acho que fica mais fácil para a gente simplificar as coisas na frente. Você vai ver. O que é que eu fiz agora? Esse 5 aqui, ó, é o expoente do seno. E também o 5 é o expoente do cosseno. Eu posso juntar e colocar o 5 aqui fora, né? O 5 é o expoente disso aqui tudo, né? Tudo isso aqui aparece repetido 5 vezes na multiplicação, né? Então, esse cara aqui, ó, 36 vezes 7. Tá bom? Fica bom escrever assim, porque aqui tem 63, ó. 63 é múltiplo de 7. Quando eu simplifiquei por 7, aqui ficou 9 e esse 7 morreu. O 36 e o 9 deu para simplificar. O 36 por 9 deu 4 e o 9 por 9 morreu. Então, sobrou só esse 4 aqui, que passou multiplicando esse 256 aqui embaixo. Então, temos uma quinta potência aqui, sendo igual a 1 sobre 1024. 1024 é 2 elevado a 10. A gente conhece. Então, tirando a raiz quinta, fica 2 elevado a 2 aqui embaixo no denominador, que é 4. Então, temos aqui seno de 2 beta multiplicado pelo cosseno de 2 beta, dando 1 quarto. Surge a ideia da gente multiplicar por 2 dos dois lados. Então, aqui 1 quarto vira só 1 meio, tá certo? E esse 2 fica aparecendo aqui. Da onde que veio essa ideia? Veio do seguinte. Com o fator 2 aqui na frente, observamos que aqui ficamos com o seno do arco duplo. Então, na verdade, isso tudo aqui pode ser escrito como seno de 4 beta, exatamente, o seno do arco duplo, né? Então, só que aqui vai ser o dobro de 2 beta aqui dentro, né? Então, 4 beta. O seno de 4 beta vale 1 meio. Qual que é o valor de 4 beta? Bom, a gente pode determinar com tranquilidade. Por que, professor? Existem infinitos números cujo seno é 1 meio. Por que a gente determina o 4 beta com facilidade? Porque ele disse que o beta está entre 0 e π sobre 8. Multiplicando aqui todo mundo por 4, nessa sequência aqui de desigualdades, ficamos com 4 vezes 0, 0. 4 vezes beta, 4 beta. E 4 vezes π sobre 8, fica só π sobre 2. Então, percebemos que 4 beta é um número que está ali associado ao primeiro quadrante. Ou seja, no primeiro quadrante, só temos um número cujo seno é 1 meio. É o número associado ao ângulo de 30 graus. Que número é esse? π sobre 6. Agora, é só ser feliz. 4 beta vale π sobre 6. Podemos multiplicar por 1 quarto de um lado e do outro. Do lado esquerdo ficamos com beta. Do lado direito, π sobre 6 vezes 1 quarto é igual a π sobre 24. Então, beta vale π sobre 24. O item correto é o item E de elefante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Dê uma força aí para o nosso canal, deixando um comentário com a sua opinião sobre o vídeo, sobre a questão. Um abraço e até a próxima. Tchau!